Olá, pessoal do CPP TV, saudações, estou aqui mais uma vez com meu amigo, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, obrigado por estar presente aqui em mais uma entrevista. O assunto hoje é um assunto espinhoso, que eu digo na área jurídica, nós vamos falar sobre o PAD, o CD e o CJ. Obrigado, doutor Gilberto, pela presença. Eu que agradeço, agradeço a todos uma vez essa oportunidade, e vamos esclarecer algumas dúvidas aí, muito obrigado. Doutor Gilberto, esse assunto interessa diretamente aos policiais militares aqui em São Paulo, mas como a nossa audiência é para os demais policiais no Brasil, tanto policiais militares quanto civis e corpos de bombeiros, a gente vai falar especificamente em São Paulo, mas obviamente que o senhor responde aqui tem reflexo nas outras polícias e em outros processos. Mas falando aqui em São Paulo, recentemente nós tivemos a alteração da I-40PM e aumentando, ampliando as hipóteses de instalação do PAD, CD e CJ. Então, Gilberto, o senhor acha que essa ampliação de hipóteses para mandar o policial embora, porque o PAD, CD e CJ é para mandar embora, não é para elogiar, isso desestimula a atividade, enfim, a atividade de manutenção e preservação da ordem pública? Sim, na verdade, foi bem colocado, o PAD, CD e CJ, eu nunca vi ser instaurado para elogiar o policial. 98% ali já do ânimos ali é a demissão do policial. E com certeza veio e se mantém aí uma causa até inibidora de ações policiais. Hoje, mais recentemente, tivemos umas aí em Baep de Campinas, onde a população partiu para cima dos policiais, tentando livrar da mão dos policiais o marginal lá preso por tráfico de drogas. Uma situação calamitosa, jogaram pedra, e cada dia a gente vê uma situação pior. E com certeza os policiais não agem, não é por alguns comentários que a gente percebe, falta de treinamento, isso não existe. Com certeza a legislação está aí para punir os policiais. Essa mudança da I-40 demonstra claramente para que veio. Evidentemente que quando aumenta a hipótese de propositura de abertura de processo legislativo com o fulcro de mandar embora, só tem essa característica, o próprio processo. Então, o Gilberto, o senhor comentou agora o caso recente que nós tivemos na cidade de Campinas, onde a própria comunidade, a própria população vai contra o policial para que o policial não faça o seu dever de ofício, que é a prisão de criminosos, a prisão de pessoas foragidas, pessoas que estejam cometendo atos ilícitos, atos ilícitos penais. Eu gostaria de um pensamento do senhor, já que o senhor é advogado, trabalhou bastante tempo na polícia, agora advoga para policiais, na área administrativa, também na área de concurso. Se essa ampliação de hipótese para mandar o policial embora frente às suas ações, isso é o dever de ofício, se isso tem algum reflexo, a população já sabe que o policial militar de São Paulo vai ser mandado embora, então essa população, essa sociedade acaba se levantando e enfrentando o policial. O senhor acha que existe algum reflexo ou não são situações isoladas? Na verdade, o reflexo está diretamente ligado, não à população. Porque a população, por vezes, desconhece os procedimentos administrativos, e eles acham que o policial, como era antigamente, entrou para ser eterno na carreira. Na verdade, o próprio policial, ele se mostra constrangido, na verdade, porque tem medo da demissão, demissão e prisão, por vezes, né? Então ele deixa de agir em detrimento da legislação que vai puni-lo. E muitas vezes a gente percebe, ah, o policial prevaricou. Não prevaricou, ele pensou realmente no futuro dele. E isso aí está levando os policiais a serem baleados, agredidos de forma covarde e sem um pingo de reação. Então não é falta de treinamento, e sim a legislação que está inibindo os policiais. Nós vimos aí nos últimos meses, no começo desse ano, o ano passado também, muitos casos em que a sociedade, populares, né? Eles sacam a arma do policial, atiram no policial, parece que o policial está amarrado, parece que ele não tem mais, ele não sente firmeza no direito penal, ou se ele sente firmeza no direito penal, excludente de criminalidade, dever de ofício, mas ele não vê dentro da própria instituição uma proteção jurídica contra as suas ações. Me parece que o policial, ele está pensando mais do que o necessário, e está colocando a vida dele em risco, a vida de outras pessoas, quando ele deixa de agir frente ao ilícito penal, o que ele foi totalmente preparado nas escolas de soldado, de cabo, sargento e de oficiais, né, doutor Gilberto? Na verdade, nós temos percebido, isso aí virou quase uma rotina na vida dos policiais. Eu estive fazendo um balancete dos últimos dois meses, quase toda semana, nós temos uma ocorrência onde a população tenta se apropriar da arma do policial, e por vezes atirando pedras, quebrando viatura, então isso se tornou corriqueiro. Até o momento de alguém tomar uma posição frente aos policiais, né, que aparentemente parece que nada incomoda mais, e ter posição firme a respeito disso, com prisões e condenações bastante severas. Nós tivemos hoje o caso aí da soltura de um marginal na região sul do Brasil, onde ele atirou contra a cabeça do investigador e a juíza determinou que fosse colocado em liberdade, porque ele falou que o direito de fuga e pertencia. É um absurdo. Então nós estamos jogando a classe de segurança cada vez mais para baixo do tapete. Isso aí vai trazer situações calamitosas para o nosso país. Isso é reflexo para todas as polícias militares, polícias civis e também policias penais, quando a gente vê que a própria população vai contra o policial e o policial está de mãos atadas, pelo menos aqui mostra as imagens, né, o reforço parece demorado, depois o Estado procura para dar a sua resposta com operações, com números exorbitantes de policiais. Mas a gente tem que tomar cuidado aí para quem conhece um pouco do direito penal, para quem conhece a história, a teoria das vidraças quebradas é uma política criminal colocada pela polícia de Nova York. Se você tem uma pronta resposta, você pode deixar esse caso se escalar, enquanto são pessoas que tendem a tirar a arma do policial, não é bom, mas são pessoas. Agora, quando a organização criminosa, as Orcrines, perceberem que o policial está de mãos atadas, aí nós podemos ter um estado caótico em nosso país, bem lembrado pelo doutor Gilberto. Então, a situação cada dia, mas ela se piora, né? E a gente fica observando, os policiais realmente estão com medo. Eu tenho conversado com muitos policiais na rua, tento entender, né, na verdade, o que se passa hoje na cabeça deles e oriento que, em primeiro lugar, a vida deles, porque o pensamento, né, em frente a uma atitude, além do normal, que sabemos que não temos muito tempo para pensar, né, os policiais não têm, pode levar à morte. E fica muito triste a gente ver a situação que se encontra os policiais hoje. Totalmente desanimados, com medo, muitos policiais não querem mais trabalhar no serviço fim da polícia militar. então, cada dia, sinceramente, a gente não vê com grande, com bons olhos essa situação. Eu só queria consignar os nossos internautas que estão chegando e que não é inscrito no canal. O doutor Gilberto é advogado atuante, não é um advogado só de escritório, é um advogado que está no dia a dia acompanhando os policiais, está sempre nas bases policiais conversando, levando aquela informação jurídica extremamente importante. É advogado especializado na área de concursos públicos. se você precisar entrar em contato com o doutor Gilberto, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo, é só fazer o contato que ele atua justamente nessa área do direito penal, direito penal militar, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né, doutor Gilberto? E a área de concursos públicos também, né? O senhor tem conseguido vários recursos a favor dos candidatos, eu sei. Doutor Gilberto, aqui em São Paulo deve ser o mesmo reflexo na Bahia, deve ser reflexo no Ceará, também reflexo em Minas Gerais, outros estados na federação, não vou falar todos, vou acabar esquecendo de algum, mas aqui em São Paulo a gente tem o PAD, o Procedente Administrativo Disciplinar, né? A gente tem o CD com o Conselho Disciplina e o CJ, que mais ou menos se assemelha às demais polícias e corpos de bombeiros militares e também às Forças Armadas. O senhor poderia me resumir aqui para o pessoal que nos assiste, como que é esse processo, como esse processo se dá, quem é ouvido, quem não é ouvido, posso constituir testemunha, posso constituir provas, só resumindo, o que seria esse processo de emissionário, tanto da praça quanto do oficial? PAD, nós temos para praças com menos de 10 anos, tá? Então, menos de 10 anos de serviço, PAD. E o que que acontece? O policial não só pode, como ele deve, constituir advogado para exercer a sua defesa, testemunhas podem ser arroladas, inclusive, nós temos que tomar muito cuidado porque alguns policiais me procuram a respeito de PAD quando eu vejo a própria intimação e às vezes eles pensam que não pode, que se trata, ah, eu não vou nem constituir advogado nessa fase, porque é só uma defesa simples. a defesa deve ser feita desde o princípio, na fase de PAD e CD, mais ainda, porque como nós falamos, o ânimos, quando se instaura PAD ou CD, realmente é de demitir o policial. Nós não temos outra finalidade que não essa. E o CD é para mais de 10 anos de serviço, praças com mais de 10 anos de serviço. Então, essas duas, PAD e CD, para praças. e CJ para oficiais. E me parece, essa constituição, o policial é intimado, ele recebe um e-mail, recebe um ofício, ele tem que comparecer a um local, aí ele vai ser ouvido. Nesse momento, ele já está sendo ouvido, ele toma ciência, ele precisa constituir testemunhas, provas. Em que momento ele contrata um advogado ou ainda não é o momento, só quando se formaliza? Como isso ocorre, Dr. Gilberto? O policial deve ser intimado sobre a instauração, porque ele já deve ter respondido um IP ou um IPM. E aí, o que acontece? Decide-se pela instauração do CD ou do PAD. então ele deve ser intimado de todas as fases do processo e com certeza na própria intimação já vem bem indicado lá que ele poderá constituir advogado. Poderá. Então esse poderá eu entendo como dever de constituir. Muitas vezes a administração pública também não tendo advogado pode constituir um ADOC, um ADOC, um ADOC, um ADOC para quem não sabe é para aquele momento. O ADOC é um outro momento. Inclusive um próprio policial formado com formação em direito poderá auxiliar nomeado para aquele ato. Talvez não seja a melhor situação, porque imagina um sargento que queira discutir em nível de direito com um oficial. Infelizmente, pelo menos eu penso, aí você tem... No direito é tudo certo, o problema é quando eu tenho que talvez o advogado chamar a atenção por uma nulidade, por um ato equivocado de oficial. Isso não me parece... É meio difícil você tratar... É, é meio difícil você tratar, né, doutor Gilberto? Se for policial da ativa, como é que fica isso? Não vai fazer. Inclusive, para ser nomeado ADOC ali, provavelmente o policial vai estar ali, estar de serviço, inclusive na própria unidade, né? E eu entendo que não vai surtir o menor efeito e o certo seria levar realmente um advogado constituído. O policial, então, ele pode pedir a suspensão do processo para a constituição do seu advogado? Não, porque na própria intimação já vem a data da constituição e ele deverá comparecer e constituir o advogado. Tomar muito cuidado, porque o relatório final do CD e do PAD, por vezes, por vezes, existe um parecer da não exclusão e demissão do policial. porém, essa decisão, esse parecer, não é final. E ele sendo remetido ao comando-geral, o comando-geral decide pela expulsão daquele policial. Doutor Gilberto, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, eu estou entrevistando o senhor, se o senhor me corrija, por gentileza, o comandante-geral é responsável pela demissão da praça enquanto governador do oficial. O senhor acabou de me falar que muitas vezes tem um parecer para que o policial permaneça nas fileiras da corporação e o comandante-geral ignora esse parecer, é isso? Então, vai da cabeça, da vontade do comandante-geral frente ao parecer técnico, ele ignora o parecer técnico e manda o policial embora, é isso? Isso, por vezes, o parecer técnico demite pela, decide pela não expulsão daquele policial e aí remete os autos para o comando-geral, o comando-geral entende que não, que o caso é de demissão e aí publica-se. E também já teve o inverso, né, de decidir pela demissão e o comando-geral decidir manter o policial. É muito difícil, né, muito difícil. Eu sou mais da primeira hipótese. Não demissão, subiu, opino pela demissão. Eu acho que é por isso que o senhor fala a necessidade de sempre ter um advogado aí, o advogado de campo, igual o senhor foi, o senhor é o advogado de campo, está acompanhando, nem falar das especializações, que eu acho que nem precisa, mas eu acho que essa é a principal diferença aí que a gente vê nos advogados, né. Do ponto de vista do direito penal, doutor Gilberto, até para a gente não estender muito a entrevista aqui, colocando aqui na internet, do ponto de vista do direito penal, e falando que estamos na internet, vocês que estão nos assinando, não esqueçam de deixar o like, comenta aí, se quer tirar alguma dúvida com o doutor Gilberto, coloca nos comentários sua dúvida, ele vai ler, a gente vai fazer novos vídeos, tá. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, do direito administrativo, agora inventaram o tal do direito administrativo militar, da faca da direita, não existia isso, agora os caras aqui já inventaram o direito administrativo militar. Só uma simples extensão, porque o direito administrativo, ele rege todas as categorias. Óbvio, né. Sim. Mas sempre, você sabe que algumas pessoas gostam de inovar, vamos falar assim, mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito administrativo, qual que é o seu entendimento sobre essa ampliação de hipótese para mandar o policial embora aqui em São Paulo, e como o senhor entende o rigorismo exercebado aí nos pareceres, ou não, ou ele está sendo aquém. Eu queria que o senhor desse uma explanação final aqui para os nossos telespectadores, para os nossos internautas. É, como bem nós comentamos na última live que nós fizemos, essa I40, a mudança dela, ela se tornou drástica aos policiais. O que não existia, passou a existir da noite para o dia. então, alguns policiais ainda acreditam que nada mudou, né? Isso é fumaça, é cortina de fumaça, tudo mudou, tudo mudou. Ampliou-se as hipóteses lá das punições, das criações dos procedimentos para punir o policial, isso aí a gente parece perceber que na verdade seria um freio para os policiais, que até hoje eu não entendo por que se criar tantas punições, né? Inclusive, vou até fazer um parêntese aqui a respeito das câmeras corporais. Então, segundo alguns especialistas aí, que as câmeras corporais, elas vieram para proteger os policiais, porque os bandidos, a marginalidade, vendo as câmeras corporais, teriam medo de agir contra os policiais. Parece que isso não está acontecendo. Ou então, os marginais acreditam que as câmeras estejam desligadas. Só pode, porque só tem aumentado as agressões, né? É, é algo que nos chama muita atenção. Gostaria de conversar sobre as câmeras na próxima entrevista. Eu acho que é um assunto que a gente pode falar em relação à extensão do uso da câmera em outras polícias, né? Parece que existem algumas determinações em alguns estados. Você está nos assistindo, você é internauta que não é de São Paulo, está nos assistindo e há uma determinação de uso de câmera na polícia no seu estado. Coloca nos comentários, a gente gostaria de saber como é que está a instalação de câmeras na atividade policial militar. Doutor Gilberto, quando, para a gente finalizar, em qual momento o policial militar, agora vamos estender, o policial militar do outro estado, o bombeiro, procura um advogado na atividade policial. Ele já deve constituir antes, ele deve ter um advogado pagado mês a mês, como se fosse um seguro, assim que ele atender uma ocorrência, procurar advogado. E qual momento, só para a gente dar um pouco mais de conforto e segurança aos nossos policiais? Eu, na minha visão, eu acredito que a partir do momento que o policial seja questionado para se manifestar a respeito de alguma ocorrência, algum ato, que ainda, verbal não, mas por escrito, eu entendo que esse momento é o momento da constituição do advogado. Doutor Gilberto, mas eu, o senhor, só para a gente finalizar, o senhor colocou uma pulga atrás da minha orelha, eu confesso que eu nem tinha pensado nessa pergunta, mas agora sim. Se o comandante, o tenente, o sargento, fala com o soldado, o tenente fala com a sua equipe, o capitão fala com as equipes, e aí ele fala assim, o capitão, o tenente, o superior hierárquo fala assim, aí como foi a ocorrência? Aí o soldado lá conta como foi a ocorrência, aí eu vou, eu vou abrir um inquérito. Então, não se fala de ocorrência em quartel mais? Como é que, como que o senhor entende isso? Porque se eu abrir o jogo, talvez, por dever de ofício, o superior hierárquico vai precisar tomar algum procedimento administrativo, não no caso de crime, mas talvez por infringir normas administrativas, às vezes eu vou falar e acabo falando que eu não devo. Em qual momento eu falo sobre ocorrência? Eu falo da ocorrência no distrito policial, no local do inquérito policial militar. Quando que eu falo de ocorrência para o meu superior hierárquico para evitar, para eu me proteger em relação ao que eu vou falar e ele vai interpretar errado? E aí pode abrir um processo? Ou estou vendo uma ação de não há fogo? O policial tem que tomar muito cuidado. Eu tive um problema com um amigo muito tempo atrás, onde ele foi questionado pelo comandante de companhia como tinha sido ocorrência. E ele tentou falar de uma outra forma e o comandante falou, pode falar, estou aqui para te ouvir. E esse ouvir gerou no flagrante após ouvir o policial. Então esse negócio de comentar a ocorrência, querer florear, eu na minha sinceridade aqui é o seguinte, conversa-se de ocorrência com a guarnição, com a sua equipe. Fora dali, eu estou nos dias de hoje com ninguém. Tá certo, tá certo. D. Gilberto, eu queria agradecer essa entrevista sempre esclarecedora, sempre pontuais e que traz bastante informação. Então se você está nos assistindo aqui no CPP TV, CPP TV é um canal voltado a policiais, policiais militares, policiais civis, policiais penais e de outras forças aqui no Brasil. A gente tem sede em São Paulo, por isso que a gente usa mais exemplos em São Paulo. Mas se você quiser um exemplo dos seus estados, deixa no comentário. Doutor Gilberto atende, vou deixar o WhatsApp e o telefone dele aqui na descrição, no comentário. Qualquer ajuda jurídica ou necessidade jurídica ou qualquer conversa, mesmo esclarecedora, o doutor Gilberto está aqui para nos auxiliar. Doutor Gilberto, obrigado mais uma vez pela brilhante explanação e esclarecimento. Eu queria só fazer um último comentário aqui, tomar cuidado com o cavalo de Troia que veio para os policiais, um projeto de lei de uma deputada onde o policial inativo poderá requerer a arma do Estado como carga. Isso é um cavalo de Troia, porque se perder uma munição, o policial irá responder criminalmente e militarmente. óbvio, material do Estado tem patrimônio e quem material do Estado não é do Estado é da sociedade que pagou. Doutor Gilberto, a gente conversa sobre isso numa próxima entrevista, pode ser? Pode, claro. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você achou ou se tiver alguma dúvida, doutor Gilberto responde. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Obrigado.